No dia que o PIX completa um ano, começa a valer nesta terça-feira, dia 16, mais uma ferramenta de segurança que vai facilitar a devolução de valores movimentados em caso de suspeita de fraude ou falha operacional. Entre as novas medidas estão o bloqueio preventivo dos recursos em caso de suspeita de fraude, notificações obrigatórias de transações rejeitadas e devolução de valores pela instituição recebedora. Em caso de fundada suspeita de fraude ou falha operacional nos sistemas das instituições participantes, PIXAC e PIX Troco começa a funcionar em 29 de novembro. As novas medidas foram anunciadas no final de setembro. Segundo o Banco Central, os mecanismos criam incentivos para que os participantes aprimorem cada vez mais seus mecanismos de segurança e de análise de fraudes. O PIX é um mecanismo de transferência de recursos que opera em tempo real 24 horas por dia. Atualmente, já são quase 350 milhões de chaves cadastradas, sendo 334 milhões delas de pessoas físicas. Segundo o Banco Central, mais de 104 milhões de usuários, pessoas físicas, já realizaram alguma transação via PIX. Nesse primeiro ano de PIX, o Banco Central estima que mais de 45 milhões de pessoas que não realizaram transações eletrônicas agora fazem PIX com frequência e que o sistema já conseguiu reduzir em quase 5 bilhões os custos bancários para as empresas. Desde 4 de outubro, passou a valer um limite de R$ 1 mil para transferência e pagamentos realizados por pessoas físicas, das 20 horas às 6 horas, incluindo PIX. Pessoas jurídicas, empresas, não serão atingidas com a medida. O limite poderá ser alterado a pedido do cliente, através dos canais de autoatendimento, eletrônicos. Porém, a instituição financeira deve estabelecer o prazo mínimo de 24 horas para a efetivação do aumento. PIX. 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 PIX.